Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, programa de sexta-feira, mas ainda tem muita coisa pra acontecer aqui. Olha só, dois ônibus da mesma linha foram assaltados por criminosos ontem à noite, um passageiro foi esfaqueado durante a ação e dois adolescentes foram apreendidos, imagina essa situação, meu amigo. Pra você, a partir de agora, na tela do Anamira. O ônibus com as luzes apagadas dentro do terminal de integração 3 é da linha 448. Ele foi alvo de criminosos na noite desta quinta-feira, na zona norte de Manaus. Mas ele não foi o único. Um outro coletivo da mesma linha também foi assaltado minutos antes. Depois de anunciar o assalto aos passageiros no cruzamento das avenidas Max Teixeira com Torquato e Tapajós, os bandidos fugiram por aquela área de mata que dá acesso à comunidade Santa Cruz. Uma rota de fuga dos bandidos já conhecida da polícia e por onde eles sempre fogem, levando os pertences das vítimas. Estava em patrulhamento ali no Marcos Teixeira, informacionado pelos usuários do ônibus 448, informando que estava sendo assaltado. No roubo, um adolescente de 15 anos que voltava para casa foi esfaqueado. Por motivo nenhum eu fui esfaqueado. Inclusive eles tentaram me esfaquear novamente, mas não aconteceu nada. Tu não reagiu e foi esfaqueado assim mesmo? Sim, sim. Enquanto as vítimas registravam o caso na delegacia, chegou a notícia que dois suspeitos haviam sido detidos. Os adolescentes foram encontrados em posse das facas e uma arma falsa, usadas no assalto. Eles foram levados à delegacia especializada, onde responderão por ação análoga ao crime de roubo majorado. Minha gente, que situação que o trabalhador, o estudante, o pai de família estão passando aqui no Amazonas. Que situação, cara. Isso é deprimente. Sabe, isso é vergonhoso para o poder público. Nada está sendo feito, né? Quando tem a operação, a gente mostra, a gente elogia, mas, minha gente, a polícia tem que intervir de alguma forma. Não dá mais para continuar do jeito que está, meu povo. Olha só, que vergonha. Imagina a vergonha do trabalhador, do estudante, do pai de família, tamanha 10 horas da noite, entrar numa delegacia para registrar B.O. porque foi roubado. Imagina, nesse meio de pessoas aí, tem gente que já foi assaltada mais de uma vez, mais de duas vezes, né? Está quase hexacampeão, né? Nem o Brasil é hexacampeão. Mas o morador, né? O trabalhador já é hexacampeão em ser assaltado aqui em Manaus. Que situação, minha gente. Mas vamos mudar de assunto. Vou trazer uma novidade para você aqui no programa Anamira. Porque nem só de desgraça, meu amigo, o programa vive. Nem só de assalto, execução. Olha só, no mundo de hoje, a tecnologia desempenha um papel importantíssimo em nossas vidas. E na Uber, eles sabem muito bem disso. Por isso, desenvolveram um sistema para que, com o toque de um botão do aplicativo, você possa ter tudo o que precisa em sua viagem. Com o toque, você pode ficar tranquilo com excelente suporte 24 horas. E também confiar que o preço da viagem é o mesmo do início ao fim. Com o toque, você pode escolher como vai pagar. Com débito, crédito pré-pago ou dinheiro. E além disso, esse toque te dá tranquilidade de compartilhar com a sua família e amigos a localização durante toda a viagem. Com o toque, você tem mais que um carro. Uber, um toque e você tem tudo. Consulte as condições em uber.com Minhas diretoras, a gente tem denúncia no WhatsApp? Vem pra cá comigo, Rui Mendes. Coloca na tela. Bom dia, queria fazer uma denúncia aqui na Praça do Polivalente, no Japiim. Esses maconheiros não respeitam mais ninguém. Eles fumam na cara de pau. Ninguém consegue mais lanchar direito por causa do cheiro. E tem um traficante, ele fica armado nos becos na frente da praça e o nome dele é David. Tá aí, ó. Meus amigos da ROCAM, meus amigos da Força Tática. Não custa nada, né, passar ali no Japiim. O endereço tá todinho aqui. Vamos fazer o seguinte, minha diretora. Vamos encaminhar essa mensagem aí e vamos ver se alguma coisa pode ser feita. Tá certo? Agora. É, ó. Minha diretora já tá pegando ritmo. É dessa maneira aí, meu povo. E eu quero pedir pra você, minha gente, continuar acompanhando a gente pelo Facebook e também no canal 10.1. Porque, olha só, ROCAM prende um empreendedor do mal por tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo na zona oeste da capital. Mariana Rocha tem mais informações. Vem, Rui. Vem, coloca na tela. A polícia chegou até o Frank Siqueira por meio de denúncia anônima. A denúncia dizia que havia um veículo de cor cinza transportando drogas lá no São Raimundo, que é um bairro da zona oeste aqui da capital. A polícia abordou esse veículo que o Frank Siqueira dirigia e foram encontrados aí uma arma calibre .38, também cinco tabletes de drogas, supostamente maconha do tipo skunk, né, que é a mais cara comercializada hoje no mercado. Além de balança de precisão e também embalagem pra drogas e munições intactas. O Frank foi levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia para esclarecer aí essa situação. Alô, povo de Iranduba, vocês conhecem o Frank? O Frank se candidatou pra vereador lá na cidade de Iranduba. É, e olha que coisa bonita. Olha o que ele ia distribuir pro povo. Coloca aí, minha diretora. Coloca aí, Gesiel, só a imagem da droga. Olha aí, esse daí é o Frank, né, trabalhando pelo povo. Pelo povo do mal. Quebra trabalhador. Pelo povo do tráfico. Que coisa linda. Que coisa linda. É a política aqui no Amazonas. Que coisa maravilhosa. E olha só, minha gente, o Programa Educacional Bombeiro Mirim, coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, já contemplou mais de 300 crianças. O projeto realizações das ideias de cidadania e civismo, tomando como base projetos governamentais, além da oferta de ensino e qualidade de vida. O repórter Tassil Zilayme traz os detalhes para o Programa na Mira, agora. Um, dois, três, luta! Luta! A pequena Lara, de 10 anos, disse que sente muito orgulho de poder participar do programa e já sabe o que quer fazer da vida quando crescer. Sinto muito orgulho dessa camisa vermelha, eu quero honrar ela e quero ser uma das melhores do Bombeiro Mirim. E essa oportunidade para mim está sendo muito legal e quando eu crescer eu quero ser uma bombeira. De 8 às 11 horas da manhã, três vezes na semana, o compromisso dos pequenos bombeiros é aqui no Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente. O programa auxilia os alunos nos conhecimentos de temas ambientais e também dá aulas de reforço de português e matemática. Mas os bombeiros mirins não ficam só dentro da sala de aula. Lá fora, é preciso estar em forma e respeitar a liderança, porque todo dia um aluno é escolhido para ser o xerife. A Kaila fala sobre essa responsabilidade. Ser xerife de dia tem muita responsabilidade de comandar a tropa, fazer a tropa ficar em forma, porque tem alguns alunos que ainda chegaram agora e ainda não sabem, nós temos a responsabilidade de ensinar, é muito legal. A dona Sueli disse que depois que as duas netas entraram no programa, elas estão com a cabeça ocupada e melhoraram muito em casa. Pelo menos elas estão tendo uma atividade que ela ocupa a mente delas, né? Porque na situação que elas estão, elas são mais adolescentes, então não tem tempo. Elas de manhã, elas vêm para o curso e à tarde elas vão para a aula, mas melhorou muito, né? Um dos pré-requisitos para as crianças se manterem no projeto é estarem matriculadas nas escolas e com boas notas. Major Américo Neto disse que o foco é proporcionar um pouco de bem-estar e evitar que os jovens entrem para a criminalidade. Buscar essas crianças na comunidade, trazer elas até a gente e ir aqui com a gente trabalhar diversas disciplinas, mas a principal é disciplina, ética, moralidade, entre outros. Então assim é um trabalho que a gente passa seis meses com as crianças, começou em abril, vai até o início de dezembro. O curso foi desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública e é coordenado pelo Corpo de Bombeiros. O público são crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos. Parabéns ao Corpo de Bombeiros do Amazonas. Olha só, tem gente que pergunta muitas das vezes o que o Corpo de Bombeiros vai fazer no programa da Mira. Minha gente, é segurança pública, tá? O Corpo de Bombeiros é também coordenado pelo Secretário de Segurança Pública, então faz parte. E não custa nada mostrar projetos como esse aqui, que possam incentivar a criança e o adolescente, né, para saber o que realmente eles precisam e o caminho onde eles devem andar. Traz para mim aqui, temos a denúncia no WhatsApp para fechar o programa desta sexta-feira. Não é não, minha gente! Olha aí! Minha gente, quero... Minha gente, hoje eu estou fazendo seis meses de casados com a minha esposa, né? Seis meses de muita coisa boa que Deus tenha acrescentado na minha vida e na vida dela. E é com essa imagem aqui que eu quero, né, parabéns à minha esposa e a mim também. E dizer para você que está em casa, sonhe, sonhe grande, que as coisas vão se realizar, né? E olha só, como é dia de festa, como eu estou comemorando, o agora também vai começar com festa. Então, meu povo, fiquem com Deus e até segunda-feira. Tchau!